Olá, amigos do Aprenda Calcular! Sejam bem-vindos ao seu canal focado em matemática e raciocínio lógico aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos Bomba, galera. Estou hoje com vocês aí para a segunda aula focada aí na banca Bunesc, tá certo? Lembrando a vocês que lá no site, galera, tem um material só dessa banca, só por questões dessa banca, caso você queira adquirir apenas o material, então você pode efetuar aí essa compra, tá certo? Só com o material. Ou então, se você quiser o curso completo com as videoaulas, já está disponível lá no site, que é o www.aprendacalcular.com.br, tá certo? Então, galera, é um curso que está muito legal. Essa galera que vai fazer aí esses concursos que é a Banca Bunesc, tá certo? Como, por exemplo, abriu agora o concurso da Polícia Militar de São Paulo, que é a Banca Bunesc. Entre vários outros concursos aí da Banca Bunesc, esse curso é ideal, pessoal, para que vocês possam adquirir aí, tá certo? E ter um desempenho aí muito bom no concurso, tá bom? Galera, então a gente vai começar a nossa aula. Mas antes, agradecer a todos vocês que curtem e compartilham o nosso canal. Vocês não têm noção de como vocês ajudam o nosso canal, tá certo? Eu fico imensamente feliz de saber que a galera curte tanto e compartilha o nosso canal. Então, afunda o dedão do like aí, tá certo? Dá uma voadora, tá certo? Aí no like, para que a gente possa colocar esse vídeo aí nas primeiras páginas do YouTube, tá bom? Então, muito obrigado mesmo que são vocês que dão aquela força para que a gente possa conseguir continuar efetuando o nosso trabalho, tá bom? Então, galera, era isso que eu queria estar falando para vocês. Hoje a gente vai falar de MMC, tá certo? Então, a gente vai estar aí falando com vocês sobre MMC, para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Essa parte de múltiplos, que cai bastante com o curso. Então, fiquem ligados. Basta vocês saberem uma estratégiazinha, vocês já conseguem desenvolver várias questões nesse sentido aí. Vocês, com certeza, vão entender direitinho. Assistam direitinho a aula. A primeira questão, vocês vão ficar meio assim. Já a partir da segunda, vocês já começam a entender. Se vocês fizerem todas as questões aí que eu coloco no vídeo, com certeza, vocês vão ficar dominando esse assunto, tá bom? Então, bora lá, pessoal. Vamos aí começar a nossa aula. Vem comigo. Bora lá. Uma pessoa colocou dois relógios, A e B, para despertarem simultaneamente às sete horas. Então, vamos colocar aqui, ó. Despertar, tá certo? Vamos botar aqui essa informação. Despertar, ok? Então, ó. Despertar. Ele informa aí que às sete horas. Botar aqui as informaçõeszinhas para fazer o nosso resumo, tá? Depois do toque de despertar, o relógio A emite um sinal sonoro a cada oito minutos, tá bom? Então, ó. Vamos botar aqui. Relógio A a cada oito minutos. E o relógio B emite um sinal sonoro a cada dez minutos. Então, ó. Relógio B a cada dez minutos. Após as sete horas, a primeira vez que os dois relógios irão emitir simultaneamente um sinal sonoro será as... Então, perceba o seguinte, pessoal. Quando você está diante de uma questão que dá uma ideia de ponto de encontro, meio que querendo que você adivinhe o futuro, tá certo? Perguntando assim, ó. Quando determinada coisa vai ocorrer novamente junta ou simultaneamente, tá certo? Tipo uma previsão. Então, fica ligado que a resolução, pessoal, passa pelo assunto de múltiplos. Você vai usar o MMC para resolver, tá bom? Como assim, professor? Olha só. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar os valores dados aí, que no caso são quais? Oito minutos e dez minutos. E vai calcular o MMCzinho aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu vou pegar oito minutos e dez minutos. E vou calcular o MMC desses dois números, ó. Quanto é que vai dar isso aqui, pessoal? Dá por dois, não é verdade? Que aqui vai ficar quatro e cinco. Por dois, novamente, que vai dar dois e cinco. Por dois, mais uma vez. Lembrando que o MMC vai ser dividido menor para o maior, tá bom? Que vai ficar um e cinco. E agora, o único número que divide o cinco é o próprio cinco. A gente chama de número primo, né? Quando o número tem apenas dois divisores. O um e ele mesmo. Então, aqui, ó. O MMC, ó. Vai ser cinco. E aqui vai ficar um e um, não é? Depois que chega um e um, não precisa mais fazer. Termina aí. E aqui, o MMC é a multiplicação dos números que estão do lado direito. Vai ficar duas vezes dois, quatro. Quatro vezes dois, oito. Oito vezes cinco, quarenta. O que que quer dizer esse quarenta, pessoal? Quer dizer que, para os dois sinais novamente ocorrerem juntos, os dois despertadores ocorrerem juntos, vão levar aí quarenta minutos. Então, veja que fica muito simples, pessoal. De você conseguir entender aí, tá certo? Porque, se der essa ideia de ponto de encontro, tá? Repetição numérica num problema, basta fazer o MMC que você acha a solução. Ora, se as sete horas eles despertaram juntos, depois de quarenta minutos, isso vai dar que horário? Sete horas e quarenta minutos, resposta letra C, não é? Então, veja aí, que sabendo a técnica certa, fica bem tranquilo de conseguir resolver, tá bom? Bora lá para a nossa segunda questão. Em janeiro de 2010, três entidades filantrópicas, sem fim lucrativos, A, B e C, realizaram bazares beneficentes para arrecadação de fundos para obras assistenciais. Sabendo-se que a entidade A realiza bazares a cada quatro meses, isto é, faz o bazar em janeiro, o próximo em maio e assim sucessivamente. A entidade B realiza bazares a cada cinco meses e C a cada seis meses. Então, a próxima vez que os bazares dessas três entidades irão coincidir no mesmo mês, será no mês D? Então, notem, irão coincidir, quando que isso vai acontecer novamente? Dá uma ideia de padrão, galera. Então, a gente está diante de uma questão de MMC, tá? Então, vamos botar os dados aqui, ó. Janeiro, janeiro de 2010, foram quando, foi quando, ocorreu aí um bazar entre as três instituições, A, B e C, não é? Depois, ele informa que a instituição A faz um bazar a cada quatro meses, não é? Então, A realiza um bazar a cada quatro meses. Já a instituição B realiza um bazar a cada cinco meses. Então, ó, B a cada cinco meses e C a cada seis meses, ó. C a cada seis meses. Então, está aí dados os tempos de realização aí para cada uma das entidades. Quatro meses, cinco meses e seis meses, perfeito? Aí, pergunta quando isso vai acontecer de novo. Ora, perguntando assim uma ideia de ponto de encontro, né? No futuro. Então, já sei, eu não vou ter problema com isso. Eu vou pegar os dados que ele deu aí, que no caso foram quatro meses, cinco meses, seis meses. Vou calcular o MMC, tá? Vou ver que tempo é esse e vou acrescentar a janeiro de 2010, que foi quando eles fizeram aí o último bazar simultaneamente, quando eles fizeram o bazar juntos, tá certo? E aí eu tenho a minha resposta. Basicamente isso. Então, bora lá. Pega quatro, quatro, cinco e seis meses. Faz o MMC, ó. Dá por dois, que aqui vai ficar quanto? Dois, cinco e três. Dá por dois novamente, que vai dar quanto? Um, cinco e três. Agora dá por três, sempre do menor para o maior, tá, galera? Que vai ficar um, cinco e um. E agora só dá por cinco, que vai ficar um. Tá aqui o ponto e a vírgula para separar. Vai ficar um, um e um. Perfeito? Então, eu tenho aqui que o MMC é o produto do que está do lado direito, ó. duas vezes dois, quatro, vezes três, doze, doze vezes cinco, sessenta. Pessoal, nota que eu estou falando em meses. Então, aqui são sessenta meses. Como é que eu faço para transformar de meses para ano, galera? Como que eu faço para fazer essa transformação? Basta dividir por quanto? Divide por doze, não é verdade? Ó, sessenta dividido por doze dá quantos anos? Você vai ter cinco anos, ok? Então, tá aí, galera. depois de cinco anos que eles vão fazer novamente o bazar em um mesmo mês, tá certo? Ora, se eles fizeram em dois mil e dez, você acrescenta cinco anos, a resposta vai ser dois mil e quinze, letra E. Perfeito? Então, fica ligado, questão bem simples, tá? Eu estou fazendo bem calminho, bem tranquilinho, porque eu quero que todos vocês consigam entender bem essa ideia, tá? Nota que se você não souber a técnica, essa questão fica muito difícil, muito trabalhosa. Então, com a técnica, ela fica bem fácil. Vamos lá para a nossa terceira questão. Dois agentes fazem a tabulação de dados provenientes de entrevistas. O primeiro manipula quatro planilhas de cada vez e demora seis minutos para computar os respectivos dados. O segundo manipula seis planilhas de cada vez e demora dez minutos para computar os respectivos dados. Se ambos mantiverem o mesmo ritmo, quando o primeiro tiver manipulado duzentas e quarenta planilhas, o segundo terá manipulado o número de planilhas igual a... Muito bem, então vamos fazer o resuminho aqui. Ele coloca aqui o primeiro, galera. Vou botar aqui. O primeiro manipula quatro planilhas a cada seis minutos. Então, a cada seis minutos. e ele coloca aqui o segundo manipula seis planilhas a cada dez minutos. Ok? Então, essas são as informações dadas. Aí ele quer saber quando o primeiro tiver manipulado duzentos e quarenta planilhas. O segundo terá manipulado o número de planilhas igual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver o tempo que leva para o primeiro manipular duzentos e quarenta planilhas e ver quantas planilhas o segundo consegue manipular dentro desse tempo. Então, a primeira coisa eu vou achar o tempo que o primeiro leva para manipular duzentos e quarenta planilhas. A gente pode fazer uma regrinha de três. Está certo? Simples para desenvolver isso aí. Então, tem o seguinte. Quatro planilhas. Vou botar aqui. Quatro planilhas. O primeiro leva seis minutos. E duzentos e quarenta planilhas. O primeiro vai levar quanto tempo? Não sei. Vou chamar de P porque é o primeiro. Está certo? Então, aqui galera é só fazer meio pelos extremos se você quiser. Ou então, você pode simplificar esse quatro com duzentos e quarenta. Também não tem problema. Fica à vontade. Pode fazer qualquer um dos dois jeitos. Eu vou simplificar porque quem simplifica simples fica. então, dividir esses dois aqui por quatro. Então, aqui vai ficar dividido por quatro. E aqui também por quatro. Quatro dividido por quatro dá um. Então, vou botar aqui um. e duzentos e quarenta dividido por quatro é igual a quanto? Sessenta. Aqui vou manter o seis. E aqui o P. Ok? Aí agora, pessoal, vou fazer meio pelos extremos. Vai ficar aqui um vezes P que dá quanto? P. E sessenta vezes seis que dá trezentos e sessenta. Quer dizer, então, que para manipular duzentos e quarenta planilhas serão necessários trezentos e sessenta minutos. Tá certo? Então, ó. Trezentos e sessenta minutos. Agora, eu vou ver quantas planilhas o segundo consegue manipular em trezentos e sessenta minutos, tá? Então, eu vou fazer nova regra de três. Ele manipula aí ao todo. Vou botar aqui em cima. Seis planilhas em dez minutos. Sendo que agora ele tem trezentos e sessenta minutos para manipular quantas planilhas. Não sei, eu vou chamar de S porque é o segundo. Ó, aqui novamente eu posso simplificar. Então, simplifica que simplifica esse zero de cima com o zero de baixo. S vezes um é igual a S e trinta e seis vezes seis dá duzentos e dezesseis planilhas. Então, quer dizer que o segundo consegue aí manipular duzentos e dezesseis planilhas, tá certo? Enquanto aí o primeiro vai ter manipulado duzentos e quarenta planilhas, tá bom? Leonardo, Giovanna e Erika estão treinando para um campeonato de resolução de cubos mágicos. O treino consiste em resolver e... Erika,